Vamos agora falar sobre saúde no JAI 23, informação importante, você ainda não tomou a dose da vacina contra a gripe, aliás, a baixa adesão vem sendo registrada não só na nossa região, mas em boa parte do Brasil. Mas calma, a campanha terminaria hoje, mas foi prorrogada. Aqui em Franca, o anúncio também foi feito agora à tarde, né Guilherme? Sim, Samuel, a Secretaria de Saúde aqui de Franca anunciou, portanto, hoje, quarta-feira, a prorrogação da campanha de vacinação contra a influenza até o dia 30 de junho. A ação nacional, que teve início no dia 10 de abril, seria encerrada hoje. Com essa decisão, a Secretaria Municipal de Saúde amplia a oportunidade para que as pessoas com idade, a partir de seis meses, possam se proteger contra a doença. Segundo informações da Vigilância Epidemiológica, até o momento, foram aplicadas 44.167 doses da vacina na cidade. A orientação é para que todas as pessoas procurem uma unidade básica de saúde, UBS, mais próxima à sua residência, principalmente as que compõem os grupos prioritários. A campanha permite minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários.